Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Boletim Informativo Municipal. A Câmara Municipal de Passos de Ferreira tem a funcionar, desde o início desta semana, mais uma valência no âmbito dos apoios que têm sido prestados à comunidade no combate à pandemia. Desta vez, o município criou uma Brigada Municipal de Apoio Comunitário que já se encontra no terreno. Boa tarde. Estes primeiros dias têm sido bastante preenchidos com formação teórica e prática. Tivemos formação teórica com enfermeiros para sabermos usar corretamente os métodos de proteção, tanto individual como das outras pessoas à nossa volta. E prática, fomos para a IPSS ter formação mais no terreno para saber como lidar corretamente com as pessoas em todos os níveis, tanto pessoas com acamadas, como pessoas com mobilidade e autónomas. E tentar levar o máximo possível para eles todos terem de tudo. Temos de tentar aprender a ajudar pessoas com alimentação, medicação, alimentos, cavazes alimentares para pessoas com mais necessidade, a instalação de teleassistência em pessoas que estão isoladas e sem reta guarda familiar e basicamente será isso. Olá, muito boa tarde. Estes dois dias no terreno têm sido gratificantes. Temos tido a perceção que esta equipa, estando no terreno, é muito vantajoso para quem está em isolamento, para quem precisa de apoio. E vamos com estes dois dias com o coração cheio por saber que vamos e que ajudamos e que este projeto vai ser do melhor para poder ajudar famílias e pessoas necessitadas. Atendendo à situação pandémica que o Conselho atravessa, a Câmara Municipal de Passos de Ferreira lançou um conjunto de 30 medidas extraordinárias de apoio às famílias, comércio e empresas do nosso Conselho. As medidas extraordinárias de apoio às famílias, comércio e empresas do Conselho são Redução do IMI para a taxa mínima, aplicação do IMI familiar para agregados com três ou mais filhos, ascensão da derrama para empresas com um volume de negócios até 150 mil euros, ascensão do pagamento de taxas e licenças para projetos de investimento imobiliário que derem entrada na Câmara Municipal de Passos de Ferreira até 30 de junho de 2021. A intenção do pagamento da tarifa de resíduos sólidos urbanos para o comércio de serviços, estabelecimentos de restauração e similares relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro do corrente ano. A criação de um fundo de 50 mil euros para apoio de novas empresas, startups e microempresas e disponibilização de uma equipa de acompanhamento no âmbito de candidaturas a fundos comunitários. Esta medida visa, sobretudo, cidadãos que se encontrem em situação de desemprego. Suspensão do pagamento de tarifa pelo uso de zonas de estacionamento de duração limitada à superfície até 31 de dezembro de 2020. Lançamento de uma forte campanha de promoção do comércio local em parceria com a Associação Empresarial de Passos de Ferreira. Apoio às famílias residentes no Conselho e em situação de carência económica ou de vulnerabilidade social através da aquisição de bens e serviços essenciais, eletricidade, gás, água, entre outros. O apoio ao arrendamento no mercado privado a famílias com dificuldades económicas evitando o desalojamento devido a ações de despejo ou situações excepcionais que ocorram no âmbito da atual situação pandémica. O apoio nas despesas com alimentação, higiene e limpeza a famílias em situação de carência económica. A ajuda a complementar nas despesas com medicação em caso de doença crónica e nas situações em que por razões de comprovada incapacidade económica não seja possível dar continuidade à compra da respectiva medicação. Extensão do serviço de teleassistência junto de pessoas idosas ou que vivam em situação de isolamento, bem como doentes Covid, doentes crónicos e pessoas com deficiência. Isenção do pagamento da tarifa de resíduos sólidos urbanos às famílias que vivem em situações de carência económica ou vulnerabilidade social derivadas da atual situação pandémica. O não agravamento do valor da renda habitacional nos casos em que por perda comprovada de rendimento familiar decorrente da atual situação pandémica a mesma não seja paga dentro do prazo legal. Esta medida vigora até ao dia 30 de junho de 2021. Serviço gratuito de recolha de lixo doméstico junto às famílias que por motivos de confinamento obrigatório estejam impossibilitadas de sair de casa. O reforço da linha de solidariedade municipal a realização de transporte em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa de Delegação de Frazão de cidadãos sem retaguarda familiar e que têm de realizar o teste de rastreio à Covid-19 a criação da linha de apoio psicológico. Campanha gratuita de vacinação antigripal destinada a cidadãos com idades entre os 60 e os 64 anos. Adesão do município ao programa Vacinação SNS Local que prevê a vacinação da gripe nas farmácias de forma totalmente gratuita para maiores de 65 anos. Reforço da distribuição dos equipamentos de proteção individual EPI a famílias infectadas com Covid-19 ou em isolamento profilático cuidadores formais e não formais pessoas idosas com mais de 65 anos de idade ou doentes crónicos IPSS forças de segurança, de socorro e unidades de saúde da área do nosso Conselho. O reforço da equipa de apoio à vítima o reforço da equipa da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens criação da Brigada de Intervenção cujo objetivo principal passa por auxiliar os munícipes que se encontrem infectados pela Covid-19 e necessitem de apoio devido à falta de retaguarda familiar. A criação de um Fundo de Emergência para as Instituições Particulares de Solidariedade Social do Conselho de Passos de Ferreira no montante de 120 mil euros destinado a apoiar as IPSS para o desenvolvimento das suas respostas sociais. Criação de um Fundo de Apoio Extraordinário às Associações de Passos de Ferreira no montante de 30 mil euros destinado a apoiar as associações que estão impedidas de dinamizar neste período de pandemia um conjunto de atividades e serviços geradores de receita que lhes permitam cumprir os compromissos assumidos e pagar as suas despesas correntes. Reforço do pessoal não docente para as escolas do Conselho. A disponibilização no edifício do antigo Hospital da Misericórdia de Passos de Ferreira capacitando-o com todos os meios necessários para que em caso de necessidade possa receber doentes Covid-19 e a criação da Equipa Multidisciplinar de Acompanhamento ou EMA constituída por um conjunto de funcionários de autarquia com o objetivo de ajudar as autoridades de saúde pública locais no contacto, rastreio e acompanhamento de cidadãos infectados ou em situação de isolamento profilático. Conjuntamente, foi criado pela Câmara Municipal um sistema de apoio à vigilância epidemiológica SAVE, único no país disponível numa plataforma informática online. De igual para igual é o nome da nova exposição fotográfica da colaboradora do município, Elisa Leal que está patente desde o dia 9 de novembro na entrada da Câmara Municipal. A equipa do Município TV esteve à conversa com a fotógrafa que nos contou de onde surgiu a ideia e quais os objetivos desta exposição. Olá a todos, sou funcionária desta Câmara Municipal e fui convidada pela Associação Guerreiros a Capacitar e pela Câmara para elaborar uma exposição de fotografias com o tema Igualdade de Direitos ao qual agradeço desde já a participação nesta atividade. após o desafio lançado e com a participação de alguns colaboradores da Câmara Municipal o meu objetivo foi demonstrar através da lente uma afirmação no que respeita às discriminações e desigualdades. Estas pessoas trabalham todas neste município e em funções diferentes dão o seu melhor sendo todos iguais no propósito que servem. As fotografias são memórias contam histórias e marcam momentos decidi então representar um fundo clássico igual para todos o qual incorpora histórias, vitórias e derrotas. Os tons acobreados ilustram que independentemente das nossas vidas o sol nasce e renasce todos os dias o que na sua essência é uma forma de igualdade para todos. Algumas fotografias são acompanhadas por uma mensagem que nos levam a refletir acerca da nossa postura como pessoas. Convido a todos para visitarem esta exposição de fotografias que está no hall de entrada da Câmara Municipal. Um banhar já a todos. A terminar este boletim informativo municipal recordamos que continua em vigor o estado de emergência em 191 conselhos entre os quais permanece o Conselho de Passos de Ferreira. Com um agravamento das medidas do estado de emergência de forma a prevenir uma desvalorização da regra eliminando assim qualquer tipo de equívocos foi decretado o encerramento a partir das 13 horas de sábado e até às 8 horas da manhã de domingo e a partir das 13 horas de domingo e até às 8 horas de segunda-feira de todos os estabelecimentos comerciais ou de restauração criando assim uma redução das exceções. António Costa sublinhou ainda que as medidas têm sido menos intensas e concentradas no fim de semana de forma a não perturbar tanto a atividade económica. Assim sendo, o Executivo Municipal através da Município TV apela a todos os cidadãos de Passos de Ferreira que respeitem a distância social e cumpram as regras emanadas pela Direção-Geral de Saúde uma vez que a única forma de vencermos este momento é se cada um cumprir com o seu dever e responsabilidade cívica na sociedade. Fique bem, fique em casa, voltamos na próxima terça-feira. Boa noite e um bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau.